O Israel Tuiuca, a meu ver, Rafael, nessa avaliação que fizeram do Israel Tuiuca, a impressão que dá a essas pessoas todas de uma boa avaliação da participação dele, tem muito a ver com preconceito em relação aos indígenas e aos povos indígenas. Quando você vê um indígena qualificado, com formação, falando bem, expondo bem suas propostas, as pessoas ficam altamente surpreendidas, porque elas têm, na visão preconceituosa, uma ideia geral de que os indígenas não têm preparo, não têm sabedoria, não têm condições de falar dentro do meio social das questões referentes à sociedade em relação às suas próprias questões. Assim, sempre há alguém delegado a falar em entrevistas, em apresentações, enfim, sobre os povos indígenas. Eu não penso dessa maneira, até porque a gente já entrevistou, teve a chance aqui na Bandinho de entrevistar vários indígenas, incluindo indígenas que, infelizmente, não possuem uma formação acadêmica do porte do Israel Tuiuca, mas com extrema qualidade de raciocínio e de sabedoria, de conhecimento sobre muitas questões que nós somos totalmente ignorantes. E não são questões só ao modo de vida dos indígenas, são questões que dizem respeito ao mundo, que é em relação à preservação da floresta, ao meio ambiente, às agressões. Então, é deste ponto de vista que eu penso que o Israel Tuiuca, de certa maneira, deixou a desejar na fala dele, nessa participação. É positivo porque, de certa maneira, ele obriga que saia muito do raso, a invisibilidade do assunto, mas eu penso que, diante do quadro do currículo dele, ele poderia ter apresentado muito mais profundidade e muito mais qualidade no que defende a pauta indígena nacional hoje e que a gente já viu aqui no YouTube, na telinha da Band, aqui no Daio, outros indígenas apresentarem. Este é o meu ponto, além de algumas expressões de referências a outros candidatos, que o colocam como se estivesse abaixo deles, e eu não vejo o Israel pelo currículo abaixo, ao contrário, a minha expectativa era maior. Este é o ponto positivo e negativo, a meu ver, da participação do Israel Tuiuca.